O meu nome é Nicolau Flores, entnia quiniquinal, eu sou da aldeia São João. O quiniquinal foi um povo que nunca deixou de existir, desde que Deus fez o mundo, fez a terra, o povo quiniquinal já estava ali. Então o quiniquinal tem o seu território, tem tudo, só que chegou um tempo, depois da descoberta do Brasil, quando falam assim, o povo foi expulso da tua área. E aí o povo quiniquinal começou a esparramar, esparramar e foi, um está em áreas terenas, e aí só que um bom número de quiniquinal, por essas suas viagens, chegaram até o território Cadivel, e onde está até ali, aí ele chegando ali, logo que entra no território Cadivel, tem um rio chamado aqui Davan, passando ali já a aldeia São João, onde o quiniquinal levantou, implantou essa aldeia São João, que hoje nós estamos lá. Então é, e aí até nessa data que o quiniquinal estava lá, ele já estava assim como extinto, já não existia mais. Mas eu nem sei dizer agora mais ou menos que ano, na década de 90, mais ou menos por aí, assim. E aí teve um, os guerreiros começaram a lutar, e aí aqueles quiniquinal que, que estava ali como terena ou parancino, mas eles sendo quiniquinal, e achou o espaço, e eles gritaram novamente, nós temos quiniquinal, quiniquinal está aqui. O quiniquinal, ele nunca tinha feito uma assembleia, e aí de repente apareceu a primeira assembleia, teve a segunda e teve a terceira, e nessa terceira, a gente acompanharam mais de perto, porque, e aí a gente viu que, que eu acho que, é, não importante só para o quiniquinal, mas para todo o povo, até mesmo do Brasil, vamos falar assim, né, do povo indígena do Brasil, que precisa, de repente, da gente, porque, porque você sabe que, quando nós estamos sozinhos, a força nossa, ela é uma força solitária. E aí, quando nós juntamos bastante, a força nossa aumenta. E assembleia, eu vejo assim, que é para aumentar a força, né, para aumentar a nossa união, para a gente ter uma, uma força maior ainda, não só de um povo, mas como de todos os povos, assim, que se ajuntam nessa assembleia, que se encontram, e cada um trocando de, trocando de ideia, levando as tuas, assim, como, assim, um testemunho, assim, o que, um testemunho de luta, assim, e nós trazendo também essas ferramentas, que nós, de repente, passamos ferramentas para alguém trabalhar lá no teu povo, como nós recebemos essa ferramenta também. Então, essa é a importância da assembleia, que eu vejo, assim, no sentido, né. E eu creio que, que na próxima assembleia, que a gente já está, assim, já com saudade, que chega logo essa data, é que, que ainda, não só de Mato Grosso do Sul, mas também que outras pessoas de fora sejam convidadas, por exemplo, do Pará, outras coisas da região lá do Nordeste mesmo, como os, aqueles que têm uma experiência de grande luta, de retomada, como o povo já está lá sumindo também, e, de repente, conseguiram novamente estar junto, né, se renovar novamente, né. Então, essa, para mim, é a importância da assembleia, assim, e de algo mais que tem nós ajudado também, no conhecimento da, da, da medicina tradicional, trazer novamente a nossa cultura de volta, é como nós fazia para nós, é, não perder a nossa cultura. Então, é, é muito importante, eu vejo no sentido, que é importante assembleia, ela, é muito grande para a gente. É isso aí.